BABATO 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 Fala galerinha, bem-vindo ao canal Belifera Eu sou a Bárbara Eu sou o Victor Lerles e antes de começar o vídeo Lembrando que a meta nossa é bater 100 mil seguidores Esse mês, tá? Então se você não tá inscrito no canal ainda, clica pra se inscrever Manda pro seu amigo, sempre conheço no meu canal Gosta da Bárbara, já clica pra se inscrever E a gente tem um recado pra dar antes de conhecer esse vídeo também A notícia é que agora esse canal aqui A Bela e a Fera e a Bárbara também Estão sendo patrocinados pela Mip Que se você não conhece, é a marca de roupas que faz essas roupas Sensacionais aqui Que antes Que vergonha Que vergonha Que antes eram só roupas masculinas Mas agora são roupas femininas também E eles estão com muitas promoções, muitos descontos E pra você ganhar desconto, se você quiser ajudar o nosso canal Aqui a Bela e o Fera e quiser ajudar Principalmente a nossa amiguinha, minha namorada Bárbara Usa o meu cupom de desconto BÁ Cupom BÁ, tá? Você vai usar o cupom BÁ lá no site da Mip Você vai ganhar até 100% de desconto em qualquer coisa que você comprar Qualquer roupa Então vale muito a pena, nem que seja só pra ajudar a gente aqui nesse canal mesmo Eu sou uma pessoa muito boa Então assim, pra treinar não fica Caindo, tem que ficar preocupada Então assim, a malha é realmente muito boa Se não fosse boa a gente nem ia divulgar, tá? Então é isso Link na descrição, usa o cupom BÁ Qual que é o cupom? BÁ Cupom BÁ A gente pediu pra vocês enviarem algumas perguntas pra gente A gente selecionou algumas aqui Foi lá no Instagram Pra gente responder pra vocês Então vamos lá Bora, primeira pergunta Primeira pergunta foi da Duda Qual foi a primeira impressão que tiveram um do outro e o que mais encantou? Manda um beijo Beijo, Duda Primeira... O que mais encantou na primeira impressão? Isso Qual foi a primeira impressão que a gente teve um do outro e o que mais encantou? Primeira impressão, tá, tá Primeira impressão... Eu nem pensei, velho Eu nem pensei Você tá falando daquela daqui que a gente tem um vídeo explicando como que a gente se conheceu É, é nesse lugar que a gente se conheceu Primeira impressão, eu olhei e falei Ah, bonitinho Ah, bonitinho, só isso Minha impressão foi Ah, tá É melhor bonitinho do que Ah, tá O que que eu mais... Eu nem reparei, velho Juro pra vocês Tipo, no dia eu nem reparei Foi reparar depois Aí depois, se tivesse que escolher qualidades, eu escolheria Mas no dia mesmo nem reparei nada não Falei, ah, legal, bonitinho É, no primeiro dia, tipo, não me encantou, não Não, também não Tipo, a gente trocou, né, o Instagram É Mas não, tipo, foi aquilo, né, assim E só E só Não dá spoiler não, se quiser tem que ver o outro vídeo lá A gente vê que o vídeo tá muito legal Foi o primeiro vídeo aqui do canal Próxima pergunta William mandou o seguinte Oi, sou fã de vocês Minha pergunta é Como foi quando o Victor foi conhecer seus pais? Ele ficou muito nervoso ou tímido? Pode responder Isso é na impressão dela Pra mim, ele ficou muito nervoso Porque ele não parava de falar um segundo Ele tipo Ele não parava de falar E tipo assim Quando ele fica nervoso Ele pode não assumir Mas quando ele fica nervoso Ele fala mais alto E ele fica assim Ele não para de falar um segundo Ele ficou muito nervoso Não fiquei, não fiquei Fiquei zero nervoso esse dia Júlio, Júlio Você pode achar que eu fiquei Eu fiquei zero nervoso O negócio é o seguinte Eu ia ficar nervoso Se você não falasse Não, se não tivesse assunto Tipo assim Ficasse calado Um olhando pra cara do outro E eu ia falar Putz, que chatice Então tipo Sempre quando eu vou conhecer Normalmente Não pais de pessoas Porque eu não sou experiente Em conhecer pais de ninguém Mas Quando eu vou conhecer pessoas novas Eu gosto de Tipo Eu sempre puxar o assunto E não deixar morrer Porque se o assunto morrer Eu ia ficar nervoso Mas eu não tava Eu juro Eu não tava nervoso Eu tava de boa Júlio, eu não tava Quando eu conheci os pais do Victor Eu tava muito nervosa Tipo assim Eu falei Não, o que que ela vai pensar de mim O que eles vão falar Vocês vão gostar de mim Aí a primeira coisa Você falou assim Eu já assisto lá no canal Aí eu falei Ufa, graças a Deus Ela acha que eu fiquei nervoso Mas eu não acho que eu fiquei não Tipo Eu fiquei tranquilo Só falei demais Só falei mesmo Bom, próxima É Letícia Como vocês conseguem lidar com perguntas de pessoas maldosas? Eu choro Não, não pode chorar Sabe o que que eu faço? Eu bato o olho assim e falo Ah tá Próximo Ah tá Eu só olho e falo Beleza Véi, que na verdade Pra Bárbara tudo isso é muito novo Eu gravo vídeo desde 2013 Então tipo Tudo que eu tinha de passar de ruim De se sentir mal com o comentário dos outros Etc Já foi Porque em 2013 tem 6 anos já que eu gravo vídeo E é 6 anos recebendo todo dia crítica das pessoas Etc Mas é bom saber que tipo O número de pessoas que tá do lado da gente Que fala bem É por exemplo Mil comentários bons pra um comentário negativo Só que aí no começo Você realmente fica falando Nossa, por que que essa pessoa comentou isso? Etc Mas depois você acaba esquecendo É que você se sente mal né Com aquelas coisas negativas Então tipo Você vai absorvendo aquilo Mas o negócio é Não absorver E vamos ignorar as coisas negativas Você falou que você chora Mas eu choro Mas aí eu tenho que tentar não chorar né Porque ignorar as coisas do mal E é só absorver as coisas boas Então é isso que eu tô tentando fazer agora Que bonitinha gente Eu não gosto de haters Sai haters E se você é um haters Você vai tomar um block Próxima pergunta foi a seguinte Não sei ler o nome da pessoa não Tem ciúmes quando postam fotos mostrando o corpo? Um do outro É só pra começar Meu trabalho é meu corpo Entre aspas Porque eu faço vídeo de academia de shape Então Sempre mostro Não tem jeito de não mostrar né Não tem jeito Agora a Bárbara ficou bolada esses dias Eu falei Não é que ele tinha uma foto de um tempo já Com uma toalha Aí ele só fala Vou postar, vou postar, vou postar Aí eu achei que ele não ia postar Aí do nada Um dia eu tava na academia E no Instagram A foto lá dele com a toalha Eu falei Que nóis É o negão do Whatsapp É o negão do Whatsapp Aí ele postou e tipo A foto realmente tava bonita Então Eu não ligo Eu não ligo A Bárbara sabe Eu não ligo Pode postar Pra mim é até bom Porque se o corpo tiver legal E as pessoas elogiando Significa que O trabalho que a gente tá fazendo Tá dando certo né Porque a gente mexe com a academia Com a alimentação Então os pessoal tá elogiando Nossa que pernão Nossa que gostosa Claro que eu acho Que a pessoa tem que ter Um mínimo de decência Mas assim Ciúme eu não vou ficar Eu acho que a pessoa Tem que ter noção Do que tá comentando Mas a Bárbara mesmo Vai apagar comentário Se vier um comentário Pejorativo né Eu não ligo não Acho legal até Tem um amigo aqui Juan Bárbara O Vitor me bloqueou No Insta Eu sou muito fã O que que eu falei Não foi com má intenção Eu juro Véi Véi Eu juro Eu não bloqueei ninguém Eu não bloqueei ninguém Quem bloqueia é o Gorgonóide Você conhece O Gorgonóide Que é assim Pá 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 Eu não bloqueei ninguém Então se você tá bloqueado No meu Insta É porque você falou Alguma coisa Muito, muito ruim Que não deveria ter falado Porque eu não bloqueei ninguém Com facilidade não Só normalmente Apago comentário Segura ele Ou na pessoa Eu só recuso Mas bloquear Eu não sou de bloquear não Mas se você tá bloqueado Meu amigo Você fez alguma coisa terrível Gente Já é a última perguntinha Então se vocês quiserem Que a gente fale Mais desse tipo de vídeo Responder a pergunta de vocês Então deixa aqui nos comentários E chega no like Chega de No like Não, mas Ju Tá doido E essa pergunta aqui É Tenho que falar Porque Foi de um vídeo Que a gente fez aqui no canal Na verdade Esse senhorzinho aqui Resolveu me trollar Se você não viu o vídeo Assiste o vídeo primeiro Antes dessa pergunta E foi de verdade Não foi nada feito não Não, não foi Bueno Bueno Underline XD Bah Você ficou muito triste Com a trollagem que ele fez Fingindo que a ex dele Estava ligando Véi Eu realmente Fai muito triste Eu chorei de verdade Eu tipo assim Dá pra ver no vídeo Se aquilo ali Não for de verdade Você tinha que ir pra Globo Na hora Melhor a vida A vida do ano Não, mas tipo assim Eu No começo Eu tava meio Puta, sabe Eu tava nervosa Eu falei assim Não, o que? Coração Como assim Eu quase aprendi Você impõe a cena Bota a cena aí Pra quem não sabe Bota a cena aí Vem Oi Coração Você tá te ligando Então quem tá te ligando Te manda mensagem Ué, eu vou saber Ué Sabe Ô, eu quase atendi o telefone Eu ia atender Eu ia falar assim O que você quer com o Vitor Ele tá ocupado agora Pode falar comigo Vem Eu quase atendi E na verdade Era igual Boa noite Ainda bem que você não atendeu E assim A voz de homem Oi Oi Nossa E eu fiquei assim Não, não vou atender Não, vou atender Tem que respeitar Vitor Tá te ligando Aí eu assim Ai meu Deus Eu não parava de ligar Não parava de ligar E ainda não Aí quando desligou Eu falei Graças a Deus O meu amigo parou Aí depois foi um tom de mensagem Nossa Saiu O meu coração Foi assim Sabe Sei não É você que sentiu Eu tô igual a ele Só Aí quando você tá Aí quando eu sentei No seu colo E você tá começando a falar Tipo assim A acalmar Tipo Não Aí você falou Ela é bonitinha Nua Aquilo me ferveu Aí eu apanhei Aí eu fui e apanhei Sabe que ela é feia Ela é feia Mas Mas é mentira Sai 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 Foi merecido Nossa senhora Então vocês tão vendo Até hoje Ela tá com a rima desse trollate Mas Tô na minha coração Aí eu falei assim Põe o coração no meu Aí não quis pôr o coração no meu Aí eu pôr um dele Você é tão fofinha Eu realmente fiquei triste Mas tá tudo bem Ficou tudo bem um dia mesmo Bom gente Então esse foi o vídeo Muito obrigada por assistirem até aqui Já deixa o like se você não deixou Não esqueça aqui de deixar nos comentários O que você achou do vídeo E se você não é inscrito Se inscreva Viu Eu quero ver você se inscrevendo agora Nossa que medo E é isso Se inscreve no canal Não se esqueça Se for comprar qualquer coisa na mídia Qualquer roupa Dá uma passadinha no site Porque na verdade tem muitos modelos Tipo assim pra homem Pra mulher Tem tudo que você pensar De qualidade Usa o cupom BAA Pra ajudar BAA E foi isso galera Valeu, falou Até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti